O amor faz o amor suportar, faz o amor aguentar tudo e perpassar tudo. Que nunca deixem de um pedir perdão para o outro. Um fazer o exame de consciência juntos, buscando assim a intimidade, buscando a fidelidade, buscando o amor. Música Hang on loosely as time flies Throw all of the laughs in every tear I never would have thought we'd make it here Please know, wherever this life goes This will be your home You're never alone Oh, my love Remember you're always enough Hold on and never give up You're never alone Wherever this life goes Wherever this life goes Take your heart and love Through the years Live your life Free of fear Through all of the laughs in every tear I never would have thought we'd make it here Please know, wherever this life goes This will be your home And never alone Diante do sim que vocês deram a Deus Diante do sim que vocês deram um a outro Nesse sinal de amor Na aliança ali apresentada Nesse amor eterno Que não tem começo nem fim E sim eterno E no momento de vocês O grande beijo Música 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 Música